Faz dois dias só que deixei do emprego, já tô procurando outro, hein? Carpinteiro, ferreiro, barbeiro, chofé. Chofé. Mulher? Achei. Vou voltar pra minha profissão. Eu vou ser chofé de praça. Olha aqui, vem cá. Precisa-se de chofé para carro de aluguel. Tratar rua 18, número 402. O Nelson já tem. Só falta o carro. Prepara o cofre, Augusta, que vamos rachar de ganhar dinheiro.